Minha vida não tem sentido, eu faço muitas coisas erradas, eu não tenho rumo, não tenho rumo na minha vida, o que será de mim? Eu não tenho rumo, pode, 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 mate, 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 ele pegou o olho pra mim e falou, ficou impressionado, falou, não, não vou fazer isso, você vai mudar de vida. E foi aí que ele me levou pra Fundação Casa, pra Antiga Fé Bem, e ali eu passei um processo, muitas coisas aconteceram, mas foi ali dentro que eu clamei a presença de Deus na minha vida, pedi a Jesus que ele fizesse algo para mudar a minha vida, que ele fizesse algo para, eu não sei mais aquela pessoa, e ali aconteceu a mudança. Eu nunca esqueço, foi dentro de um quarto escuro, onde eu me sentia o pior dos seres humanos, junto com fezes, com barata, com tudo de, estava lá jogado, e ali eu clamei ao Senhor, falou, Jesus.